Na yambe, yambe Na yambe, yambe Na yambe, yambe Na yambe, yambe Dia de luz, festa de sol E o barquinho deslizar num macio azul do mar Tudo e verão, amor se faz E o barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem minha intenção, nossa canção Vai saindo de este mar e o sol Vejo o barco em luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho deslizar, a vontade de cantar O céu tão azul, ilhas no sul E o barquinho, o coração deslizando na canção Tudo isso paz, tudo isso traz Uma calma de verão então O barquinho, vai E a tarde, a tarde Volta do mar, desmaia o sol E a tarde, a tarde... Um... Um... Uma até... Dia de luz, festa de sol E o baquinho desliza Num macio azul do mar Tudo e verá o amor se faz Num marquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem minha intenção Nossa canção Vai saindo desse mar e o sol Vejo o barco e a luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul e leste azul E o barquinho coração Deslizando na canção Tudo isso traz Tudo isso traz Uma calma de virão E a vontade de cantar E a vontade de cantar Lala... 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 E a vontade de cantar Céu tão azul e lately E a vontade de cantar E a vontade de cantar